Pra gente entender o momento do Atlético, que é um momento que de certa forma até assusta, porque a gente viu outros clubes se movimentando bem no mercado da bola, por exemplo, o Grêmio se movimentando bem, Bahia se movimentando bem, São Paulo se movimentando bem, Santos se movimentando bem, e o Atlético ainda muito parado, o Atlético basicamente só administrando saídas, e eu acho que muito das saídas eram fundamentais, a gente vê 115 jogadores, que foi uma informação até que o Furlan trouxe, que estavam escritos ou com nome associado ali ao Atlético, era um número muito grande, né? Mas assim, eu acho que tem nomes pontuais que deixam clara uma intenção dessa comissão técnica, dessa nova direção de futebol comandada pelo Filipão, que é uma intenção de transformar o grupo do Atlético, primeiro, em um grupo mais enxuto, e eu acho que essa intenção é muito legal, e depois transformar o grupo do Atlético num grupo mais experiente. Eu lembro que depois de algum jogo de libertadores, talvez estudiantes, ou libertar, enfim, o Filipão falou que não se ganhava libertadores com um time tão jovem, com um time de garotos, e assim, quando você vê o Atlético liberando um Luan Patrick sem basicamente ter utilizado ele, sabe? O Luan foi um jogador de seleção brasileira durante toda a sua passagem pelo futebol de base. Eu sei que o futebol de base e o futebol principal existe uma diferença muito grande, mas, pô, nem utilizar o jogador, eu acho que é uma situação assim que, pô, poderia ter sido diferente, sabe? O Luan mostrou potencial, o Luan mostrou qualidade, mas você pode falar, ah, mas só mostrou potencial. Só mostrou potencial porque ele não tem nem cinco jogos no principal. Ele não teve oportunidade de fazer com que esse potencial dele virasse realidade porque ele não teve minutagem suficiente. Ele não teve minutos suficientes. O Luan é só um exemplo. A gente pode falar do Christian também, um jogador que já foi fundamental pra gente em campanha de título. Se o Christian não faz aquele jogo que ele fez contra a LDU, eu não sei o que seria do Atlético naquela sul-americana. Eu não sei se o Atlético teria mais um título internacional. O Christian já fez gol em Libertadores. O Christian, até mesmo com o Luiz Felipe Scolari, ele foi um dos principais jogadores ali no início do Filipão. Se tu pega os primeiros jogos do Filipão, era de um lado esquerdo muito forte, e o Christian sendo um cara que, junto ali ao Terence, administrava muito bem esse meio campo. E assim, o começo do Filipão, pode-se dizer que foi o momento de futebol mais agradável que o time teve. Então, assim, não dá pra entender por que fazer o Christian ir pro Cruzeiro. Ah, mas o Atlético tá pensando no dinheiro. Quando você libera dois jogadores com esse potencial, e até outros que a gente pode debater, por exemplo, eu acho que Bissoli e Nicolas ajudariam, eu sei que isso vai gerar algumas discussões, mas eu acho que o Bissoli e o Nicolas ajudariam de alguma forma. Eu sinto que o Atlético, ele tá abrindo mão de jogadores que poderiam potencializar de alguma forma o grupo, e jogadores que, de certa forma, dariam algo que o grupo precisou em 2021 e precisou em 2022 em posições específicas e não teve, que era a numerosidade. O Atlético, quando olhou pra posição de ponta em 2021, ele percebeu que ele tinha emprestado o Jajá, ele percebeu que ele tinha emprestado o Reinaldo, ele percebeu que ele tinha emprestado o Iago, e não tinha mais ninguém de velocidade. E assim, eram jogadores que poderiam ser abaixo da necessidade do clube? Sim. Mas quando você tem um Nicão, quando você tem um Terence, quando na época você tinha um Kaiser, quando você tem, enfim, jogadores ali que podem repor tecnicamente a falta que esse jogador de velocidade tem, mas esse jogador de velocidade, ele te entrega a ataque à profundidade, e ele te entrega uma capacidade de escape maior, eu sinto que, assim, é melhor ter do que supor que esse cara pode não ser útil. Se esse cara tá no grupo, entra e te ajuda te entregando uma característica, eu acho que ele já tá ali fazendo um papel importante. Ele pode não ser um protagonista, ele pode não ser o melhor jogador do mundo. O Atlético não tem o melhor time do mundo, o Atlético não tem o melhor time do futebol brasileiro, e nem perto. Mas o Atlético, ele tem um time muito bom, que é uma junção de características, que se complementa, e faz o time ser muito competitivo. E por que eu bato nessa tecla do Atlético não tem o melhor time do mundo? Porque essa intenção de deixar o time mais experiente, deixar o time mais cascudo, deixar o time mais velho, eu acho que ela é uma tentativa cara. Eu acho que ela, dentro do mercado, não é uma tentativa barata. Porque quando você quer o jogador mais pronto, esse jogador, ele vale mais. Porque ele foi mais validado, porque ele, assim, já sentiu mais todas as fases do jogo. E quando eu digo fases do jogo, não fases de uma partida, mas a transição da base pro principal, os primeiros momentos no principal, um amadurecimento natural, que qualquer jogador de sucesso ele precisa ter. E, assim, o Atlético não é um time que se sujeita a pagar bastante por um jogador. O Alex Santana, pra mim, é um exemplo ideal disso. O Alex Santana é um cara validado, o Alex Santana é um cara experiente, o Alex Santana, de 23 anos, é um jogador completamente diferente do Alex Santana, de 28 anos. O Alex Santana, que eu acho que começou no Inter, não sei, é um jogador que ele foi se aprimorando, ele foi melhorando. A passagem dele pelo Botafogo foi muito importante pra ele crescer. A passagem dele pelo futebol da Bulgária foi muito importante pra ele crescer. Sabe? Mas é um jogador de 13 milhões. A base do Atlético vai começar a ter jogadores de 12, 13 milhões? O Atlético vai se sujeitar a ter uma folha salarial maior? Porque aqui você tem uma intenção. Mas aqui você tem um comportamento histórico que bate de frente com essa intenção. Aqui você tem um comportamento histórico que é o oposto dessa intenção. E eu fico tentando entender, porque vira algo incoerente. É um Atlético que não se sujeita a pagar muito no mercado da bola. E é um Atlético que quer um tipo de jogador mais caro. Porque o que foi o Atlético das últimas temporadas? Foi um clube que entendeu que ele conseguiria brigar com os principais times e com as principais folhas salariais a partir da intenção de encontrar jogadores jovens, jogadores com capacidade do Atlético desenvolver, e jogadores que não estão no radar dos maiores times. Foi assim que se descobriu um Bruno Guimarães. Do time atual foi assim que se descobriu um Eric. Sabe? Jogadores que até são de níveis diferentes, mas jogadores importantes em alguns contextos. Foi assim que se descobriu um Abner, um Kelvin. Sabe? Então, assim, essa capacidade do clube de prospectar, essa capacidade do clube de buscar alternativas mais jovens e mais em conta, ela é uma alternativa arriscada. Porque de a cada 10, 15 jogadores, um, dois despontam. Eu sei que na tua cabeça está vindo o Matheus Anjos, eu sei que na tua cabeça está vindo uma série de jogadores ali que talvez precisassem passar pelo processo que o Alex passou para se provarem. A gente está vendo, por exemplo, o Gabriel Povedo. Depois de muito tempo, faz uma temporada de destaque no futebol brasileiro. depois de muito tempo, faz uma temporada absurda no futebol brasileiro. A temporada do Pôr Vida pelo Sampaio Corrê foi muito boa, mas ele precisou sair do Atlético, passar por temporadas abaixo, amadurecer até achar um contexto possível para ele. Hoje o Atlético é um contexto legal para os jovens? Eu não acho. Eu não acho. Se eu sou um jovem jogador hoje, eu não sei se o Atlético Paranaense é um clube que vai me dar as oportunidades que eu espero ter nessa transição principal para a base. até os jovens que estão no clube, por exemplo, já já não tiveram essa oportunidade. Eu acho legal a ideia de ter um elenco mais equilibrado, ter referências, jogadores mais experientes, no caso do Alex, no caso do Cita. O Cita é outro bom exemplo disso. O Leo Cittadini era um meia muito regular para baixo no Santos. Um jogador assim, muito normalzinho, mas muito normalzinho. E o que ele virou no futebol brasileiro, no futebol do Atlético? Virou um terceiro volante inteligente, de leitura de espaço, de ataque à área, de boa capacidade defensiva. O que nos primeiros anos de Leo Cittadini não foi possível constatar. Mas você teve que passar por todo um processo e o Atlético fez uma aposta que essa sim foi barata, já que o jogador veio de graça. Você vai querer buscar esse tipo de jogador coadjuvante? Teve um jogador no mercado da bola que eu acho que mostra como os jogadores às vezes demoram mais tempo para despontar que é o Ellington Rato que está indo para São Paulo. Nem se falava do Ellington Rato até três temporadas atrás. Até que ele recebe uma oportunidade de dar uma resposta muito boa. O Alê do América Mineiro, jogador que desponta com 28, 29 anos. Então assim, transformar o seu grupo em um grupo mais experiente é uma missão que não é fácil. Transformar o seu grupo em um grupo mais cascudo é uma missão que é cara. O Atlético ele só está dispensando jovens ou vão passar a olhar para o mercado de jogadores mais cascudos. Ou a gente vai ver essa mudança de perfil. Se a mudança de perfil acontecer, perfeito. Perfeito. Eu acho que você pode ter até uma resposta mais imediata. Eu acho que você pode até ter uma resposta que você está buscando. e o que o Felipão está buscando. Agora, se você só ver jogadores de potencial, jogadores de talento, jogadores que já ajudaram o clube em níveis diferentes, mas de certa forma já ajudaram o clube deixarem o Atlético e não ter essa reposição, você vai ter um grupo inferior na questão numérica e você vai ter um grupo inferior também numa questão tática, técnica ali que você vai precisar de certas características, você vai liberar jogadores que têm essas certas características e você não vai repor. O Atlético tendo um grupo de 30 jogadores, eu acho um número ok, 28. Eu acho um número que dá pra você trabalhar bem ao longo da temporada. Você tem dois times ali, mas são seis, sete jogadores. Mas assim, não dá pra você ter 28 experientes. Também não dá pra você ter 28 jogos. Você precisa equilibrar. Jovem, isso o Atlético até já tem um bom número. Kelvin, Abner, Canóbio, Coelho, Vitinho, Vitor Roque, Bento. Jogadores ali que têm um certo protagonismo. São titulares ou peças importantes. Aí você tem Fernandinho, você tem Thiago Heleno, você tem Alex Santana, você tem Pablo, você tem o próprio Pedro Henrique, que é um jogador mais pronto. Aí no banco de reservas você tem o Léo Cittadini, tem o Marcelo Cirino voltando de lesão. E eu não tô falando de nível técnico, eu tô falando da questão experiência e juventude. O Atlético também tem, o Vitor Bueno, o Atlético tem esses jogadores mais maduros. Precisa de mais? Talvez. Talvez precise. Mas não é só abrindo mão. O meu ponto é esse. O Atlético também tem que trazer jogadores pra somar o seu grupo. Valeu, rapaziada? Tamo junto a nós. Presta atenção aí no código da KTO, hein?